Oi pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é de Viva Portuguesa. Nós vamos fazer a ficha, olha só, de bichos mais vistos, lá da parte da ficha 20. Será que o poema baixo parece com uma fábula? Olha só, da formiga boa, vamos ver. Slimbar. Enquanto a formiga carrega comida para o seu formigueiro, a cigarra canta e canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantilha, mas sem a cantilha da cigarra, quem extrai a partida? Seria uma barra o trabalho na formiga. Então, esse poema aqui, ele parece com aquela fábula da formiga boa? Vocês só vão ler ele. Na número 2, vocês vão ler esse pequeno texto aqui, diz assim, a formiga é só trabalho, a cigarra é só cantilha. A formiga só quer saber de trabalhar e a cigarra só quer saber de cantar. O que você acha disso? Está certo? A formiga só trabalhar e a cigarra só cantar? Você que vai me dizer. O que você quer falar? Para a formiga ou para a cigarra? E você vai colocar aqui nessas linhas, escreva uma mensagem para a formiga ou para a cigarra. Você que vai escolher, você vai falar para a formiga ou para a cigarrinha, tá? Então, escreva uma mensagem para uma das duas aqui. Lembrando que a ficha da semana para ser feita a leitura é a ficha do P, tá? Faça uma leitura que nem nós estávamos fazendo, como estávamos na aula. Todos os dias tem que ler a fichinha do P, certo? Tchau.